Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de comprinhas fashion aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, vou te convidar pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai entender que o meu vídeo é relevante e distribuir ele para mais pessoas, tá? Então, agora, vamos lá pro vídeo. Ah, também não esqueça de deixar teu like, tá? Isso é muito importante. Vamos com comprinhas fashion. Vou mostrar comprinhas aqui da Marisa, da Pompeia e da Zizi Mal, que é uma loja online que vende calçados aí de marcas legais com descontos, às vezes sem desconto, mas eu peguei desconto. Bem legal. Então, vamos lá. Começar com comprinhas da Marisa. Tem comprinhas aqui, gente, desde novembro do ano passado, desde a Black Friday, tá? Então, tem muita comprinha, mas não foi tudo feito de uma vez só. Vai ressaltar isso. E muita coisa, muita, muita coisa eu peguei em promoção. Então, vamos lá. Começando com sapatos que eu comprei na Marisa. Comprei esse tênizinho aqui, que é da Moleca, tá? Ele é de tecidinho. Aqui tem a plataforminha dele, é tratorada. Eu paguei R$45,00 nesse tênis aqui, tá? Eu achei ele muito bonitinho pra usar agora no verão, com vestido, com shortinho. Então, acho que ele vai ficar bem legal, assim, com essas roupinhas de verão, tá? Também que eu tava precisando e aproveitar a promoção foi essa sapatilha também da Moleca. Essa eu não vou lembrar quanto que eu paguei, mas eu vou catar os preços lá no app e vou deixar aí pra vocês. E aí, eu comprei essa sapatilha de oncinha. Gosto de ter sapatilhas assim, que a gente pode usar com qualquer roupa, qualquer coisa. Acho bem práticas. Aí, esse aqui eu vou deixar a foto pra vocês, porque é um vestido. Esse eu ganhei de aniversário do meu namorido. Olha, é um vestidinho cinza canelado. Tem a manga, assim, mais regatinha. E ele é um comprimento, vamos dizer, midi, tá? Ele não vai até embaixo. Tem uma fendinha aqui dos dois lados. Mas fui eu que escolhi, tá, gente? Então, não é presente o que eu escolhi. Comprei tamanho G pra ficar mais folgadinho. E esse tecido aqui, se compra mais apertadinho, fica marcando tudo, né? E eu não curto muito. Mas eu vou deixar uma foto aí do vestido pra vocês verem. E o valor dele também. Esse aqui foi comprinha da Black, que eu comprei direto na loja mesmo, tá? Essa calça aqui, jeans, é uma calça do modelo Mon, da Biotipo. Comprei tamanho 42. Vai ficar mais folgadinha mesmo. Ó. Muito bonitinha. Eu tô usando ela direto com a barra dobradinha. Eu achei ela bem bonitinha. Ela fazia uns looks bem legais. Ela tem cintura alta, tá? Paguei nela, se eu não me engano, 42 reais, tá? Sei que foi bem barata, assim, essa calça. Comprei essa calça aqui, que é no estilo pantacu, tá? E ela tem essa fenda aqui também do lado, ó. E eu vou tentar mostrar como é que é a perninha dela pra vocês, ó. A parte de dentro fica mais comprida que o lado de fora, tá? E aí do lado de fora tu ainda tem essa fenda aqui. Também tava na promoção, se eu não me engano, eu paguei 29,90 nessa calça. Ó, essa aqui eu comprei tamanho P. Mas, podia ser uma M também, pra ficar um pouquinho mais folgadinha ali no bumbum. Mas eu gostei dela, tá? É bem confortável, bem gostosa de usar. E blusinhas na Marisa. Essas duas aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei na loja física, tá? Paguei 19,90. Ó. As duas são o mesmo modelinho, são camisetinhas bem basiquinhas. Mas eu gostei porque tem essa golinha aqui de ribana, né? Eu acho mais... Deixa assim a roupa um pouquinho mais arrumadinha essas golinhas, assim. Comprei uma no tom rosa e uma nesse... Não chega a ser branco, né? Mais um beijinho, assim. E as duas eu comprei tamanho M, tá? 19,90. Muito fofinhas. E essas outras aqui eu comprei pelo APP. Confesso que essa daqui, eu nem tinha visto que ela tinha esse acessóriozinho aqui de... Como se fosse uma correntinha, ó. Mas também é uma brusinha caneladinha, ó. Nesse tonzinho de verde... Verde menta aqui. E ela também é tamanho M. De manguinha. Comprei uma camisetinha, ó. Essa daqui é um pouquinho mais... Basiquinha, mas eu gosto dessas camisetas básicas, assim. Gosto muito de manguinha, assim, também, ó. Essa daqui também comprei pelo APP. O que eu comprei pelo APP, eu vou conseguir deixar direitinho o valor que eu paguei pra vocês, tá? Ó. Bem básica essa daqui. Muito básica. Mas pra fazer umas composições de look, eu gosto de ter roupa básica, assim. Ó. Essa aqui também eu vou conseguir deixar o valor que eu paguei aí pra vocês. Ela é mais folgadinha, mais oversized, tá? Ela é M, mas pode ver que ela é maior que as outras, ó. Então, ela fica bem folgadinha no corpo. Dá pra montar uns looks bem diferentes, assim. Aí, pra finalizar aqui da Marisa, eu comprei uma calça, assim, dessas molinhas de ficar mais em casa. Dá pra sair, óbvio, mas é uma calça mais basiquinha, ó. De tecidinho, assim, malhazinha. Tem os detalhezinhos aqui no bolso. E ela tem também um detalhezinho aqui na canela, ó. E essa calça aqui, eu acho que eu paguei... 29 ou 39, tá? Mas foi na loja física essa daqui, então... Essa eu não vou conseguir confirmar o valor que eu paguei pra vocês, porque a notinha eu já me desfiz. Mas ela tava na promoção também, tá? Comprei tamanho M, essa aqui. Comprinhas nas lojas Pompeia, que é uma loja que eu gosto bastante aqui do Sul. E eu comprei lá vestido. Ó. Esse vestido eu usei no Natal aqui em casa. Ele é um vestido bem basiquinho. Ele é um tecidinho, assim, como se fosse um... Parecidinho com jeans, mas não é jeans, tá? Ele é... 100% liocel, eles falam aqui. Comprei tamanho G pra ficar mais confortávelzinho, também não ficar apertando. Ele é bem acenturadinho. E aí tem a sainha dele, que é o tamanho meio midi. E tem uns babadinhos aqui embaixo, ó. Achei muito bonitinho, gostei desse tom de pink, assim. Acho que combina comigo também. Aí, e aí foi isto. Aí, ele tem os detalhezinhos aqui no busto, ó, de amarrar. Na Pompeia, esse vestidinho aqui, bem basiquinho. Olha só que gostoso que ele é. E esse vestido aqui, gente, ele é GG, tá? Mas pra vocês verem que tamanho é muito relativo, né? Vai muito de fábrica pra fábrica. Porque ele fica direitinho em mim, não fica sobrando, não fica... Olha, ficou bem, bem a conta. Se eu comprasse um P, eu acho que eu ia... um M e não ia ficar tão legal quanto esse aqui. Ele também tem esse detalhe de amarrar aqui no busto. Aí, ele tem elástico aqui na cintura, que deixa ele bem acinturadinho. É cheio de florzinha. Ele é todo, todo cheio de detalhes, esse vestido aqui, ó. Achei ele muito fofo, muito bonitinho. Se eu conseguir foto no site desses vestidos, eu deixo pra vocês, tá? Mas não tenho certeza. Tem detalhe na manga também. E ele é todo... ele é maia, tá? Um tecidinho bem gostoso, bem... Pra finalizar, eu fiz umas últimas compras na Pompeia, que foram as calças. Essas aqui eu nem usei, ó. Tá tudo com preço ainda, ó. R$ 70,00 eu paguei. Essa aqui é uma calça bem, bem molinha, bem gostosinha de usar. Ó, tem a barrinha dobradinha. Elástico na cintura. Então, essas calças bem fresquinhas de verão mesmo. E tem bolsa. Eu adoro calça que tem a bolsa, ó. E tem a cintura alta, tá? Fica a altura no umbigo. E aí, comprei uma pretinha basiquinha também. Assim, nesse estilo joker, né? Que eles chamam. Também paguei R$ 70,00 nessa aqui. Não, essa foi R$ 59,90, tá? Ó. Olha como ela é bem gostosinha também. E ela tem o punhozinho aqui na canela. Ela é meia caneladinha esse tecido, ó. Bem basiquinha, mas fica muito bonitinha no corpo. Forma uns lookzinhos bem legais. Gostei das minhas aquisições. Comprei as da Zizi Mal. Que é uma loja de calçados online, né? Eu comprei uns sapatos da Anacapri, gente. Comprei uma sandália. Essa sandália aqui da Anacapri. Eu paguei R$ 70,00 nela. Acho que foi isso. Mas eu vou deixar o preço na tela, porque eu acho que eu tenho ainda... Eu consigo acessar no site ali pra ver o preço. Mas aqui embaixo tem o valor original, que era R$ 159,90, tá? Eu acho que eu paguei uns R$ 80,00 nessa sandália aqui, por aí. Muito bonitinha. Aqui é como se fosse um corinho, tá? E ela é de amarrar na canela. Fica bem estilosinho, ó. E também um tênis. Também da Anacapri. Que eu fiquei muito apaixonada nesse tênis. Olha ele. Ele é todo brilhosinho, gente. Olha só. Todo cheio de brilhinhos. E eu paguei, acho que uns R$ 70,00 ou R$ 80,00 nele também, tá? Não foi muito caro, não. E ainda comprei com cashback no Melius, tá? Então, valeu muito, muito a pena. Ó, aqui tem o detalhezinho da etiquetinha com o nome da marca. E o valor original dele era R$ 170,00, tá? Muito apaixonada no meu tênis. Amei, amei. Aí, vem também, ó. Eu amo esses saquinhos aqui pra te guardar os sapatos na sapateira, ó. Bem legal. Então, essas foram as comprinhas de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E, novamente, vou te lembrar. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, não esqueça de deixar teu like. Que isso é muito importante pro canal, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.